Tá na hora de aproveitar um pouco da nossa audiência canina. Vocês sabem que eu tenho cachorro, a Carol tem cachorro, a gente adora. Queria saber o que você mais gosta, inclusive, de fazer com seus bichinhos. O que eu mais gosto de fazer com o bom? Já venho. Fora assistir televisão com eles, evidentemente. Eu acho que eles é que me levam pra passear, eles adoram. Chego com a colheira, eles já saem me levando. Arrastando a cara, eu tô imaginando aqui. Então se prepare pra conhecer um nível elevadíssimo de diversão canina. A nossa Mari Weicker foi até a França e conheceu por lá um diretor de cinema, Carol. Que leva o cachorro dele pra passear de parapente. É, o lema é mais ou menos assim, ó. Para o alto e alvante. Eu tô achando que, francamente, é melhor vocês tirarem os bichinhos da sala. Porque eles podem descobrir que a diversão animal não tem ele mesmo. O cara. Oi, cara. Oi, cara. Por isso que você se abre todo assim? Gente. O domingo espetacular veio até Larroche desatmou nos Alpes franceses. Olha que chique. E esse aqui é meu mais novo amigão. Esse aqui é o Uca. Esse cachorro é um cachorro diferente. Ele é um cachorro voador. O Uca foi adotado há três meses pelo Shams, que vive com a namorada dele aqui nesse lugar maravilhoso. Dentro de uma van. O espaço não é muito grande, não. Tem cozinha, uma cama, um guarda-roupa e uma torneira na pia que também serve de chuveiro. Mas o Uca vive felizão por aqui. O Shams é apaixonado por esportes radicais. E compartilha essa paixão com o Uca. O primeiro voo de parapente dos dois rolou dois meses depois da adoção. E hoje eles vão saltar de novo com exclusividade pra gente. O Parapente está aqui, está tudo já organizado. Só está faltando um detalhe. O Uca. Quando o sol vem, ele diz que ele gosta de ficar ali, ó. Olha ali esse safadinho aqui, ó. Olha ali. Uca. Uca. Vem. Vem, seu safadinho. O arreio, essa cadeirinha que o Uca usa no salto, foi feita sob medida pra ele. A relação entre tutor e animal por aqui é de total confiança. Vamos, vamos ou não? Próxima etapa, subir os Alpes franceses. E eu vou ter uma ajudinha do Uca. Como ele é um cachorro acostumado a puxar treinó, ele tem muita força e ele vai praticamente carregando a pessoa a montanha acima. 40 minutos de subida nos Alpes franceses. Bora do mundo espetacular. Não, 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 não. Ele puxa. Sim, ele puxa. É? Olha. Ah, não, não, não. Ah, ok. Olha. Poxa, o Uca tem que usar o banheiro, né? Olha. Ah, é muito bom. É cansativo porque o ar vai ficando um pouco rarefeito, né? Na subida e é muito seco por causa do frio. Mas, ó. Vamos lá que o mocinho aqui não me deixa parar. Não, o que? Não, não. Olha o que? Você acha que... Você vê o ar e o ar e o ar? Não. Você está pronto para ir? Sim. Olha o precipício que está aqui embaixo. Uau. Ele quer chegar. Ah. Uhu. Uau. Olha a vista. Agora sim, estamos a 500 metros de altura. Últimos preparativos para o salto do Shams e do Uca. Ele fica muito quietinho. Parece uma calcinha de pio dental, gente. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Não muito, mas... E ele está numa boa, calmo, paradinho. Olha só como ele respeita. Que fofo. Ok, Uca. Allez, vamos lá. Que bonitinho. Ele não se assusta com nada. Olha só. Super, Monu. Allez, vamos lá. Allez, vamos lá. Vamos lá. Ai, gente. Gente, que loucura. Peraí, é um pássaro? É um avião? Não, é o Uca mesmo. Eu não estou me aguentando com essa carinha de tranquilidade dele. Sério. Ele parece que não tem medo de altura. Tá curtindo mesmo a sensação de estar voando. É um cão que ganhou asas depois de ser adotado pelo seu tutor. A gente tentou correr, mas realmente a descida é muito longa. Eles já aterrissaram. Olha eles ali. Mas se você está curioso para ver como é o pouso deles, olha só esses vídeos que a gente achou. E olha só que elegância na hora de pousar. É o cachorro voador. Depois dos Alpes franceses, o sonho agora é ganhar os céus do mundo inteiro. E essa parceria, pelo visto, vai longe. I'm good. Cool, man. Valeu, domingo espetacular. Mais uma aí para guardar no coração. Até a próxima. Check. Ah!